Shalom, povo lindo de Deus! Tudo bem com vocês? Bom dia! Vim aqui deixar uma palavra breve de novo, que fica lá em João 16, 33, que diz assim Eu vos tenho dito essas coisas, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas não vos desanimeis. Eu venci o mundo. Nesse momento de tribulação que nós estamos vivendo, é muito difícil manter o ânimo, é muito difícil manter a calma, a paz, que excede todo entendimento, como na palavra de Deus diz. Mas a gente percebe também várias vezes que sem o ânimo a gente não consegue nem fazer as coisas de nossa casa. Imagine buscar a Deus. Então, por isso que Jesus lhe deixa esse recado. Aqui no capítulo 16, Jesus fala isso para os discípulos, mas nós podemos colocar isso como se fosse para nós. Tem de bom ânimo. E Jesus já avisa. Vai ter tribulação. Entendeu? Eu costumo dizer às vezes que um cristão sem prova, sem provação, não é um cristão de verdade. Porque a partir do momento que nós não incomodamos o inimigo, ele não está nem aí para a gente. Mas a partir do momento que você se coloca numa posição de servo de Deus, ele vê a bomba que você pode ser na mão dele. Então, aqui Jesus diz que ele venceu o mundo. E o que te impede de vencer essa barreira dentro da sua casa? O que te impede de chegar perto do seu pai e da sua mãe? O que te impede de vencer essa barreira? O que te impede de chegar perto do seu esposo, da sua esposa? Quebrar esse cadeado que trava a sua família? Então, nesse momento, nesse dia, nesta hora que você está vendo esse vídeo aí, que você possa destravar isso em nome de Jesus na sua vida. Tá bom? Que você possa enxergar o propósito de Deus nessa quarentena. Que é renovar as famílias, reestruturar todo o ambiente cristão. E que Deus possa abençoar você nesse dia. Senhor Jesus, eu te peço pela vida dessa pessoa, Pai. Te peço, Pai, para que tu derrames a alegria, Pai, que vem diretamente do seu trono, para a vida dessa pessoa. Te peço, Senhor, que ao ela acordar, Senhor, que o Senhor possa animá-la, Senhor. Dar um jato, Senhor, de alegria na vida dessa pessoa, na casa dessa pessoa. Que o Senhor possa, Senhor, nesse momento, estar andando com ela dentro da casa dela, Pai. E que ela possa sentir, Pai, a tua presença. E que ela possa sentir uma paz que ela nunca sentiu na vida dela, Pai. Te agradeço por tudo, Pai. Te agradeço porque o Senhor tem guardado a nossa família, Pai, e as nossas casas. Muito obrigado, Jesus. Amém.